Ela tem o jeito livre de me olhar nos olhos E despertando sonhos, loucuras de amor Ela tem o jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco, louco sonhador Ela sabe me prender Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma dança, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma dança, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela tem o brilho forte, brilha feito estrela Eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Me enlouquece, me embriaga e me envolve inteiro E me faz prisioneiro Louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma dança, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma dança, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais 잠k Quando beija minha boca e se entrega inteira Obrigado.